No mês de abril, comemora-se vários dias relacionados às pautas inclusivas e ao que a gente chama de calendário inclusivo. Isso mesmo, e hoje vamos saber quais são esses dias e por que a gente deve falar sobre eles. Meu nome é Jéssica Desuane. Meu nome é Giovanna Santos. E esse é mais um Acessibilidade em Pauta. Bom, vamos aos dias. Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Dia 14 de abril é o Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva. Dia 23 de abril é o Dia Nacional da Educação dos Surdos. Dia 24 de abril é o Dia Nacional da Libras. E o dia 29 de abril é o Dia Internacional do Cão Guia. São mesmo muitas datas, por isso a importância de falar sobre elas, já que elas envolvem um número significativo da população. Além de, é claro, disseminar informações importantes para a promoção da igualdade em todas as suas dimensões. E hoje vamos falar um pouquinho sobre cada um desses dias. E a gente precisa começar de alguma coisa, né? Começaremos com o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Os transtornos do espectro autista, popularmente conhecidos como TEA, geralmente são desencadeados na infância, diagnosticados e permanecem com o passar da vida adulta, já que esses são crônicos. Na maioria dos casos, são pessoas com dificuldades significativas no relacionamento interpessoal e na comunicação. Tem também a questão intelectual, que varia muito de um caso para outro, tendo desde variações profundas a casos com altas habilidades cognitivas. É muito importante falar desse dia para a gente divulgar informações sobre o tema, visando, é claro, reduzir a desigualdade e a discriminação contra os indivíduos que têm o TEA. Vale lembrar que, apesar de serem transtornos crônicos, é indispensável, é claro, o tratamento. Estes devem ser aplicados a partir de um diagnóstico por uma equipe multidisciplinar. Envolvendo médicos, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, entre outros. Além da indispensável orientação aos pais ou cuidadores. É altamente recomendado que haja um acompanhamento personalizado, porque nenhuma pessoa com TEA é igual a outra. Nossa, claro. Seguindo o calendário inclusivo, no dia 14, a gente celebra o Dia Nacional da Luta pela Educação Inclusiva, promovido a partir de 2004 pelo Sistema de Conselhos da Psicologia. A educação inclusiva consiste em superar o enfoque conteudista e buscar uma educação focada na valorização da convivência, na diversidade com equidade, no respeito, na reciprocidade e também na ética. As diferentes formas corporais do ser humano, as questões relacionadas a gênero, a classe, a raça, deficiências e também orientação sexual. Aspectos historicamente naturalizados e excluídos no ambiente escolar, que emergem como temas transversais, como pautas muito importantes para a eficácia de uma educação mais inclusiva. Muito legal falarmos sobre esse assunto. Inclusive, existe uma lei que se chama Lei Brasileira de Inclusão do ano de 2015, que afirma o quê? A obrigatoriedade da garantia dos direitos fundamentais da população de inclusão em qualquer âmbito público do país. Vale lembrar que inclui não é só sobre garantir o acesso das minorias sociais aos espaços educativos, mas também garantir a permanência dessa população de forma concreta e efetiva, nas quais essas necessidades sejam devidamente atendidas em toda e qualquer instituição. E por falar em educação inclusiva, Gi, temos os dias 23 e 24 de abril, respectivamente, o Dia Nacional da Educação de Surdos e o Dia Nacional da Libras. As datas visam sensibilizar a população para a situação das pessoas surdas e da sua língua. Sublinhando a necessidade de lutar por condições de vida, trabalho e educação mais apropriadas. A educação de surdos é feita através da Libras, que é a Língua Brasileira de Sinais. Você já deve ter ouvido falar sobre a Libras, né? Mas você sabia que ela é garantida por lei? Trata-se da Lei nº 10.436, de 2002, que esse ano completa 20 anos de implantação, por sinal. A Libras é uma forma de comunicação e expressão com um sistema linguístico de natureza visual, motora e com uma estrutura gramatical própria, além de um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos próprios também de comunidades de pessoas surdas. E a gente tem que lembrar, Gi, que Libras é brasileira. Cada país tem os seus costumes, a sua própria língua, os seus próprios sinais. Inclusive, Libras é regional. E a gente tem convidados para falar sobre o assunto. ...e estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a importância da atuação como professor na área da educação de surdos. A atuação do professor nesta área é de sua importância em todos os ambientes profissionais. Pois, sem a presença desse profissional, é impossível que o estudante adquira o conhecimento e absorva todas as habilidades e competências que se fazem necessários. Os espaços educacionais precisam se organizar para que tenham um ambiente e um contexto linguístico adequado para as pessoas com deficiência e para os surdos. Buscamos sempre uma atuação com êxito na área da educação. É necessário perceber que a língua de sinais é a primeira língua oficial da comunidade surda. E ela precisa ser garantida como direito do surdo para que ele possa usar a sua língua natural. Esse profissional, o intérprete de Libras, ele atua como um mediador entre o estudante, o professor, o surdo, o colega de classe, o ambiente onde ele está frequentando. E o papel dele, primordial em sala de aula, é mediar a aprendizagem entre a língua portuguesa e a língua de sinais. Para isso, ele precisa estar sempre atento às dúvidas que o senhor apresenta, às dificuldades e todo o conteúdo que será ministrado para que ele possa realmente ter uma participação ativa em todo momento em sala de aula e nos espaços que ele frequentar. Beijos! Muito bacana, né? Se você quiser saber mais sobre o assunto, a gente tem um vídeo bem legal sobre isso no nosso canal. É só puxar a hashtag, acessibilidade em pauta, que vai encontrar esses outros vídeos bem legais sobre isso. Mas às vezes surgem algumas dúvidas, tá? Em relação aos termos que a gente tem que utilizar com o próximo. Por exemplo, surdo-mudo, portador também de deficiência. Esses termos, eles já caíram em desuso. Eles foram substituídos por pessoas surdas ou pessoas com deficiência auditiva. Mas é claro que no futuro, eles também podem ser substituídos. Por isso, é muito importante a gente se manter sempre atualizado dessas pautas e termos adequados. E, para finalizar, chegamos ao dia 29, que é o Dia Internacional do Cão Guia. Esse é comemorado sempre na última quarta-feira do mês de abril. E muita gente já deve ter visto, eu mesma já vi, e eu acho eles super fofinhos. Mas é importante saber qual é a função deles, que inclusive é um trabalho muito importante. Segundo o site do governo de São Paulo, o Cão Guia, ele é um animal que tem a função de oferecer ao seu proprietário uma segurança na locomoção. Além também, né, de uma melhora no equilíbrio emocional e na socialização. Sendo o dono dele, geralmente, uma pessoa com deficiência visual. E a gente tem que garantir a aceitação e a presença do Cão Guia em qualquer espaço público. E ele é garantido por lei, tá? E aqui em São Paulo tem uma lei que também regulamenta o direito das pessoas com deficiência visual de ingressarem os Cão Guias em táxi e também em transportes de aplicativos, né? Recentemente, a gente recebeu uma visita muito legal de uma visitante que veio com o seu Cão Guia aqui no Museu Catavento. Ela tem um depoimento para falar um pouco sobre a sua visita. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Elaine, uma das famílias socializadoras do Instituto Magnus. Essa daqui é a UNA, um cão em socialização há sete meses e nós estamos juntas há três meses. Um dos papéis da família socializadora é levar o cão em socialização a todos os lugares onde uma pessoa teria necessidade ou vontade de ir, como hotéis, aviões, farmácia, supermercado, hospitais, laboratórios. E numa dessas, desses passeios, nós fomos ao Museu Catavento. E, por si só, o prédio já merece uma visita porque é maravilhoso, é lindíssimo. As instalações dele são perfeitas, impecáveis. E nós fomos super bem acolhidos. A gente tem bastante dificuldade, na maioria dos lugares, em relação ao cão em socialização. Porque as pessoas não têm o conhecimento desse direito que o cão tem de ingressar aos locais públicos e privados. E no Museu Catavento nós fomos super bem recebidos, fomos verdadeiramente acolhidos. A parte que a gente mais gosta é a parte do engenho, onde a gente pode vivenciar experiências que envolvem física, eletromagnetismo, química, na prática. Isso é muito bacana. E ali eu fiquei imaginando como seria um deficiente visual experimentando isso. E tenho certeza que a experiência vai ser maravilhosa. Além disso, o Museu Catavento tem a visita audio-guiada, tem visita monitorada e visita guiada. Então, é uma experiência muito, muito bacana. Vale a pena a visita. Feliz Dia Internacional do Cão Guia. E parabéns a todos que exercem esse trabalho de formação, que se dedicam a esse trabalho. E também as instituições, e nesse caso, em especial, o Museu Catavento, pelo acolhimento, pelo conhecimento, pela acolhida. Obrigada. O Cão Guia é uma tecnologia assistiva muito importante. Devemos nos atentar, então, né, para alguns fatores em relação a eles. Por exemplo, não desviar a atenção do Cão Guia quando ele estiver trabalhando, e nem chamar a atenção do animal falando o nome dele, afagando a cabeça, ou olhando para ele de forma interativa. Assim, você não prejudicará seu trabalho, e nem a locomoção da pessoa assistida por ele. Mesmo eles sendo super fofos, a gente não pode tocar neles. E se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilha, e siga o Museu nas redes sociais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.